O vice-governador, Otaviano Piveta, conversou com os jornalistas sobre política. Ele fez uma análise sobre o desempenho do seu partido nas eleições municipais, o Republicanos. Eu acho que o desempenho do Republicanos foi razoável. Não dá para dizer que foi extraordinário, mas também não foi péssimo. O Cuiabá teve uma renovação na Câmara. Elegeu três vereadores. Estamos satisfeitos. O que representa a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro hoje para o estado de Mato Grosso para fortalecer na campanha de Uabílio? Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro é um símbolo nacional hoje. É uma pessoa que consegue mobilizar multidões. É uma pessoa que chamou a atenção de boa parte dos brasileiros para a civilidade, para a política. Ele tem um papel importante na história contemporânea do Brasil. O senhor é conservador extremamente ligado à família, à pátria e também à religião. Olha, eu não sou muito ligado à questão dessa pauta ideológica, não. A minha história me define e eu gosto muito de resultado. Eu acho que governos existem para produzir resultados. Igrejas para cuidar da parte espiritual. E a sociedade cristã, da qual eu participo, tem esses costumes muito bem definidos. Eu cumpro o dever de bom cristão e na vida pública eu procuro resultados. Não, eu queria só falar para o senhor a questão da direita. A direita hoje está forte no estado de Mato Grosso. Está forte no Brasil todo. Está forte no Brasil todo. Como é que o senhor está vendo? Qual a expectativa do senhor para o segundo turno das eleições aqui em Cuiabá? Eu acho que Cuiabá, a resposta dos eleitores foi um clamor por mudança. E os candidatos que representam mais expectativa de mudança foram para o segundo turno. Então, eu torço pelo Abílio, porque programaticamente nós estamos mais próximos. E também, historicamente, as poucas alianças que fizemos foi com a última eleição com o partido do Abílio. Torço por ele. Penso que ele tem as melhores condições de fazer as mudanças que tem que fazer em Cuiabá.